Nossa, o que é isso? Desafio da cadeira. Que coisa mais esquisita. Mãe, olha esse desafio da cadeira. No vídeo está falando que as mulheres conseguem fazer e os homens não conseguem. Nossa, Lu, que legal. Você quer tentar fazer? Ô mãe, a gente pode desafiar o papai porque ele está chegando do trabalho. Vamos! Opa, e eu vi um desafio na internet que é o desafio da cadeira. E eu vi na internet também que as mulheres conseguem fazer e os homens não. Que história é essa de desafio da cadeira? Aposto que eu consigo fazer. Ah, vamos ver então. O desafio é assim. Você coloca o pé totalmente na parede e vai dando três passos para trás. Depois você pega a cadeira, coloca a cabeça na parede, puxa ela para perto do corpo e sobe. Parece fácil, mas vamos ver o papai fazer? Agora é a vez do papai. Eu achei muito fácil. Vamos lá. Então como é que é, Lu? Encosta aqui. Três passos para trás. Pega com a boca assim? Pega. Coloca a cadeira. Cadeira. Coloca a cabeça totalmente na parede e pega. E agora? Agora sobe tudo. Mas não dá. Não sobe. Não vai. E agora? Agora você solta a cadeira. Não dá. Você solta a cabeça e volta. Até suei, ó. Não dá não. Fico preso. Agora eu quero ver se a mamãe consegue. Vamos ver? Por enquanto está 0 a 0. Agora vai ser a vez da mamãe. Vamos lá, gente. 0 a 0 a 1, porque eu ganhei. Lu, três passos para trás. Não encostei. Custou três passos. Um, dois, três. Está certo? Aí coloca o pé junto. Aí coloca a cadeira na sua cabeça. Coloca a cadeira. Coloca a cabeça totalmente aqui na parede. Não pode roubar, hein? Não. Aí, agora você levanta a cadeira para o corpo e tenta levantar. 0, 0, 0, 0, 1, 1. E sabe quem perdeu? O papai. Bem que no desafio que eu assisti falaram que os homens não conseguem fazer e só as mulheres que conseguem. Gente, agora é com vocês de casa. Quero ver quem consegue fazer. Quem sabe aí o porquê que os homens não conseguem, comenta aqui embaixo nos comentários. Quero ver quem acerta. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau. Tchau!